A CIDADE NO BRASIL Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e luna, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e luna, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você Carne e luna Música